Fovô, tudo, galera. O Trotão continua aqui no pagode do Jamba, o Fisico Popular Brasileiro, tudo levando de sua ar, por favor. Fisico Popular Brasileiro 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 Vai batear, vai batear, vai batear Agora não precisa se preocupar Sem passagem da hora Eu não vou mais buscar, eu não vou mais A gente, então pouco é coral Você que não é mania de imagem Vai batear, vai batear Vai batear, vai batear, vai batear Não é batear, vai batear, vai batear Vai batear, vai batear, vai batear Gosta da orgia, tem o tipo de amor Pode morrer, viveu da fantasia Não vai se afundar Eu errei Quando tem que me dar um ar Você gosta do ser E o mundo é pequeno pra no celular Vai procurar a alegria Pode morar aqui na abertura Vai batear, vai batear 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 Vai batear, vai batear. Vai batear, vai batear. Vai batear, vai batear. Vai batear.